Pessoal, a Apple, fabricante do iPhone, resolveu dar benefícios adicionais em planos de saúde para os empregados. E está dando para todos os empregados, de livre e espontânea vontade, menos para uma loja que foi sindicalizada. O que é isso? Será que é revanche? Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse negócio de sindicato, vocês sabem, do ponto de vista da ética libertária, não tem nada de errado nisso. Se os trabalhadores, de forma voluntária, se organizam e resolvem fundar um sindicato e coisa e tal, isso do ponto de vista da ética libertária está perfeito. A liberdade de associação é plena. Agora, o que acontece lá nos Estados Unidos, onde tem essa liberdade, as pessoas podem formar sindicatos ou não, é que isso é um negócio meio cíclico. Então, o que está acontecendo agora? A gente está numa era que o pessoal está falando que as empresas estão tirando direitos dos trabalhadores e temos que sindicalizar e aí o pessoal da Starbucks tudo criou sindicato e coisa e tal. E agora parece que na Apple, uma loja da Apple formou um sindicato, se associou a um sindicato, é uma loja sindicalizada. E aí o que acontece? A Apple agora deu um plano de saúde, ela melhorou as condições de plano de saúde, passará a fazer pagamentos antecipados para empregados que buscam curso acadêmico e aprofundamento profissional, além de oferecer curso gratuito à plataforma curseira. Além disso, os empregados terão acesso a um novo plano de saúde que não requer pagamentos coparticipativos para médicos que façam parte de uma rede. ou seja, alguns benefícios para os funcionários. Ela deu isso para todos os funcionários da Apple, menos da loja que estava sindicalizada, que é a Apple Townsend Town Center. Por que isso? Simplesmente pelo motivo óbvio. O sindicato exige fazer parte da negociação. Então, por definição, pela lei, a Apple não pode dar um benefício para os funcionários. Isso tem que ser negociado com o sindicato. Aí você percebe um problema, né? Porque, repara, os outros tiveram isso. Quem se sindicaliza tem que pagar a contribuição para o sindicato. Você passa a ter que pagar uma grana, tirar do seu salário uma grana para pagar para o sindicato. É lógico, o sindicato tem que tirar dinheiro de algum lugar, né? Por isso que é importante o sindicato ser voluntário. Não pode ser essa papagaiada que havia aqui no Brasil antes de 2018 e que o Lula quer trazer de volta, né? Quer voltar com o imposto sindical, que você é obrigado a pagar pelo sindicato, mesmo que você não queira um sindicato. Isso é um absurdo completo, isso não tem lógica nenhuma. O sindicato tem que estar no mercado, ele tem que oferecer o serviço dele, provar que ele vale a pena para realmente ter o benefício da contribuição. Mas, enfim, o sindicato, nessa ânsia de garantir que ele existe, que ele tem interesse, que ele está fazendo alguma coisa positiva para os funcionários da Apple, ele não deixa pelo contrato lá a Apple dar direitos para os funcionários sem passar pelo sindicato antes. Então vai ter que negociar com o sindicato e, eventualmente, eles vão reclamar alguma coisa, vão exigir alguma coisa a mais e coisa e tal. A questão toda é, a Apple pode simplesmente falar, não, não vou dar, ela não é obrigada a dar essa melhoria para ninguém, né? Ela pode dar para quem ela quiser apenas. Não tem nada que obrigue ela a dar esse benefício para todos os funcionários lá nos Estados Unidos. Enfim, repara como é que o sindicato piora a situação nesse caso. Mas é lógico, você pode falar assim, não, mas esse caso aqui é um caso à parte, é um caso que a empresa queria dar um benefício, então isso não faz tanta diferença. A maior parte das vezes, a empresa não quer dar é nada, e aí o sindicato vai lá negociar para tentar trazer benefícios para os empregados. E é verdade, muitas vezes o sindicato vai lá, reclama e pode ser que consiga alguma coisa, de fato. Agora, é o que eu aponto para vocês, né? Eu já falei que, de novo, o sindicato é uma coisa que é perfeitamente válida do ponto de vista da ética libertária. A questão que você tem que fazer é, será que vale a pena mesmo? Será que ajuda no ambiente que a gente vive agora, você ter um sindicato para negociar no seu nome, ao invés de você negociar diretamente com o seu patrão? Mais do que isso, eu, sinceramente, na minha vida profissional, sempre me guiei por esse princípio. Quando eu não estou satisfeito em um lugar, meu amigo, eu procuro emprego em outro. É muito mais fácil, muito melhor do que negociar, tentar pedir aumento para o chefe, esse tipo de coisa. Eu sempre pulei de emprego a minha vida toda, porque, afinal, se eu não estou satisfeito, é só procurar outro emprego, né? Não tem dificuldade nenhuma. Então, nesse caso aqui, o pessoal optou pelo sindicato, não tem problema, mas o que acaba acontecendo? O sindicato acaba sendo pouco efetivo nessa história. É por isso que lá nos Estados Unidos acontece esse ciclo de sindicalismo, né? Porque, como é que funciona isso? Quando o pessoal contrata o sindicato, eles contratam por um período grande, né? Em tese, até todo mundo decidir desmanchar o sindicato, o sindicato vai estar ali. Só que o pessoal, nesse meio tempo, o sindicato faz as negociações, diz que foi atuante, conseguiu ganhar isso, ganhou plano dental, ganhou não sei o que lá, não sei o que lá. Eu já falei que tem algumas coisas nesse negócio também que são irritantes, porque o sindicato, ele acaba buscando muito mais outras coisas do que aumento de salário. Porque outras coisas ele pode dar como ganho dele. Aumento de salário é um negócio que, geralmente, você não consegue muita coisa além do que a empresa está oferecendo, né? Então, o sindicato acaba puxando essas outras coisas. Sendo que, para o trabalhador, às vezes, era muito melhor um pequenininho aumento de salário, muito melhor do que um plano dental, ou, sei lá o que, creche para a família, enfim. É o tipo da coisa que o sindicato, às vezes, atrapalha, porque ele fica buscando o interesse do sindicato, que é o interesse de ter um monte de coisa para falar para os trabalhadores que ele trouxe de vantagem para os trabalhadores ali, né? E, bom, o fato é que o que acaba acontecendo nessa situação? O sindicato é formado, durante um tempo vai tudo bem, mas, em determinado momento, as pessoas começam a perceber que, olha, não está ajudando em nada esse troço. No final das contas, a gente não está ganhando tanto melhor assim por conta do sindicato. E daí acabam acabando com o sindicato, acabam abrindo mão do sindicato. Isso é cíclico lá nos Estados Unidos. De tempos em tempos você tem isso, o pessoal contrata sindicato, aí vê que sindicato não funciona, aí descontrata. Aí passa um tempo, aí alguém lembra, é, nossa senhora, nossos patrões estão nos explorando, precisamos de um sindicato para nos proteger, aí vai lá, contrata de novo o sindicato, aí o sindicato não faz nada de novo, aí volta. Ou seja, vai ciclicamente esse tipo de coisa. Eu não vejo problema nisso. É o que eu falo para vocês, sendo voluntários, sendo os trabalhadores daquela loja se unindo e contratando o sindicato e formando o sindicato, eu não vejo nada de errado aí. O erro, justamente, é quando acontece na situação brasileira, em que você é obrigado a ter sindicato. Sindicato virou uma indústria aqui no Brasil, um milhão de sindicatos que não servem para porcaria nenhuma, não ajudam em nada, não ajudam a vida de nenhum trabalhador. Só piora a situação e você ainda tem que pagar para aquilo. É realmente uma coisa muito triste, né? Enfim, esse caso aqui foi um caso à parte em que a Apple agora vai ter que negociar com o sindicato para dar esse benefício para as pessoas ali. Acho um pouco provável que o sindicato consiga tirar alguma coisa a mais ali, porque para para pensar, né? É um benefício que a Apple está dando, uma coisa a mais, então não tem muito como fazer algo, né? E aqui eles estão dizendo também que, ah, obviamente, também acaba funcionando como uma tática da Apple para desestimular outras lojas que estejam planejando se sindicalizar. Como, ah, não duvido que seja alguma coisa assim também, que eles estejam fazendo isso como uma estratégia, mas a verdade é a seguinte, no final das contas, a melhor estratégia contra sindicatos é deixar eles atuarem para o pessoal ver que, na verdade, não conseguem resolver muita coisa, não. Sempre foi assim. Em algumas situações pode ser algo útil, pode ser algo que traga benefício, mas na maior parte das vezes, sindicato não serve para nada mesmo, não é só despesa de dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.